Música Mixter Crise de identidade Pode ser a minha pode ser a minha A minha saz Duas a identidade Mesmo em dias de chuva Disse nunca fizeste um água certo Tantas vezes dificuldades já fizeram de ti guerreiro Oh me ensino-se humilde e verdadeiro Difícil de encontrar com uma agulha num palheiro Para toda a gente à lixada Arranjar emprego Tu não tens carro mas acordas duas horas mais cedo Tens os braços tatuados Mas vestes uma camisa tens a preocupação Para a imagem que é precisa Viras a facetas onde escondes a revolta Belas facadas na vida que recebes Nas costas só te querem é dar curso Mas tu negas tu e nós ostentas A família a estudar e a tirar negas Sem dinheiro para um café quando querias Um visa dá tudo à tua mulher A tua mãe e a tua filha E se insumo um pouco da tua vida Até pode ser a tua como pode ser a minha Esta pode ser a minha como até pode ser a tua Aquilo que chamamos vida Para muitos é uma surra Esta pode ser a tua Esta pode ser a minha como até pode ser a tua Aquilo que chamamos vida Para muitos é uma surra Ves novo habituado a lidar com um dilunza Rouba a puto estompa trugs e são puros gacões Ataque fuga não anda quando passam os chorrons Anetes a quinta o que? Eles sabem quem são os ladrões Lá na zona és conhecido pelo mavioso Cara puto e sem vergonha Mas se por isso tu nunca foste Onde a bof e a tega leva para a esquadra E elas não ficam a saber E lá no fundo sabes que tu fazes Isso não é correto Meus pais nunca tivessem para pôr juízo No teu alfabeto só ficam imagens e flashbacks Na tua memória Tipo aba faz as velhas Para nisso a casa jóia E é que estudo ficares arrependido Mas sobrevives Levas a vida do crime E assim resumo um pouco da tua vida Até pode ser a tua como pode ser a minha Esta pode ser a minha Como até pode ser a tua Aquilo que chamamos vida Para muitos é uma surra Esta pode ser a minha Como até pode ser a tua Aquilo que chamamos vida Para muitos é uma surra Eu te amo Outro 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 Obrigado.